Música Começa agora o Papo de Frentista, o podcast que abastece o seu conhecimento. Apresentação Fernando Silva. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva agora mesmo, apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Aproveite também e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula aqui da nossa escola. Combinado? Muito bem, seguindo nessa nova fase aqui do nosso canal, estamos produzindo vários conteúdos para você no formato de podcast. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu vou ter que ler também aqui, porque esse meu convidado você vai adorar, vai abastecer muito o seu conhecimento. Muito bem, olha, o meu convidado é especialista em treinamentos para postos de combustíveis e loja de conveniência. Ele também é um grande treinador para uma grande companhia de petróleo aqui no Brasil. Maurílio Berbel. É isso aí, Fernandão. Tudo bem? Estamos juntos, muito obrigado. Cara, que felicidade ter você aqui, viu? Cara, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais o convite aí para participar desse podcast. E vamos em frente aí, que a gente tem muita informação para passar para o pessoal aí. E vamos lá. Maurílio, você é uma pessoa que eu conheço já há alguns anos. Aliás, faz quanto tempo que a gente se conhece, Maurílio? Cara, a gente se conhece desde a época que eu trabalhei na STP. Na STP. Exatamente. Faz alguns anos. Foi na década de 2004 a 2009, mais ou menos. Foi nessa época, mais ou menos, que a gente se conheceu. Está revelando a nossa idade aqui. É verdade. Faz sentido, Fernandão. Que você trabalhava no posto lá. Na época, eu não lembro se você era cacho, já era frentista. Que a gente tem um outro amigo em comum também, que trabalha na rede lá com você também. Se eu não me engano, Maurílio, na época que a gente se conheceu... Sim. Eu era gerente do posto junto com o César. Correto, correto, correto. Foi naquele período ali que a gente se conheceu. Exatamente. Mas aí você trabalhava na STP. Eu trabalhei, eu era gerente de vendas da STP na região de Campinas. Sim. Depois eu saí da STP em 2009. Aí me afastei um pouco. Fui trabalhar com empresa de outro segmento, que não me adaptei. A gasolina eu acho que entrou no sangue, né? Foi picado pelo bichinho da gasolina. Exatamente. Aí depois fui convidado para trabalhar numa empresa de consultoria, onde me deu muita bagagem, muito ensinamento. Tenho dois amigos lá da consultoria que somou muito a minha vida. Devo muito aprendizado a essas duas pessoas. A empresa de consultoria é lá do Rio Grande do Sul. E daí eu comecei a voltar para o segmento de pouso de combustíveis. Fui começar a fazer treinamentos também. Fui convidado por um grande amigo nosso, indicado por um grande amigo nosso para fazer parte de instrutores de uma grande companhia de petróleo também. Onde eu comecei nessa área. Fui me desenvolvendo também. Depois eu me afastei um pouco dos treinamentos. Fui trabalhar com uma outra empresa de produtos químicos automotivos. Voltei para a parte de consultoria também. E em 2018, foi em 2018, eu montei uma empresa de consultoria e treinamentos. Onde depois eu fui buscar ajuda profissional. Contratei uma coach também, que virou uma amiga também. Fiz vários cursos. Fui me profissionalizar. Fui buscar ajuda para adquirir conhecimento, para ajudar outras pessoas também desse nosso segmento, que é fantástico, que tem pessoas maravilhosas. Então, já deu para perceber que meu convidado é um convidado de peso. Tem muito o que nos ensinar aqui na Escola do Frentista. Maurílio, mas vamos voltar um pouquinho atrás aí. Vamos lá. Você começou a dar treinamento em que ano? Comecei na época da STP, que eu era gerente de vendas. Eu já dava treinamento nos postos para os frentistas. Sobre os produtos da STP, é claro. Mas depois que eu montei a minha empresa de consultoria, que eu fui buscar mais conhecimento, eu expandi. Eu passei não só a dar treinamento de produtos, mas sim sobre gestão de pessoas, liderança, parte comportamental, frentista na pista também, sobre atendimento e vendas. E fui buscando cada vez mais conhecimento também. Duas semanas atrás, para você ter uma ideia, a gente nunca sabe tudo. A gente sempre está aprendendo. E eu estou sempre participando, seja de curso online ou presencial. Inclusive, na época da pandemia, foi a época que eu mais estudei. Mais fiz curso online. E depois que passou a pandemia, eu fui fazer curso presencial também. Tem muita gente que fala, pô, está participando de um curso no final de semana, sair na sexta-feira, deixar a família. E eu fiz muito disso. Porque eu estava disposto a pagar o preço para adquirir o conhecimento, para ajudar outras pessoas também. Inclusive, Maurílio, eu sou muito grato ao seu trabalho. Você é uma das pessoas que a revenda me deu como amigo. Tenho aprendido muito nas nossas conversas. Sim, sim. Para quem não sabe, pessoal, a gente que trabalha aí no segmento de postos de combustíveis, todo mundo se conversa, tá? Todo mundo. Com certeza. Seja o pessoal que trabalha na Ipiranga, na Shell, na BR, todo mundo se conversa, todo mundo. Exatamente. Somos amigos. Somos amigos. Exatamente. E eu acho muito legal essa troca. Eu acho muito bacana essa parceria que a gente tem, porque a gente precisa disso, Maurílio. Com certeza. Ninguém faz nada sozinho, Fernando. Essa é uma verdade. Quem nos colocou aqui, colocou a gente aqui nesse mundo para ser feliz. E para a gente se ajudar. Por mais que eu saiba, eu não sei tudo. Por mais que você saiba, você não sabe tudo. Então, a gente tem que trocar conhecimento. A gente aprende um com o outro. Eu aprendi com o meu avô, que era um senhor bem quieto, bem pacato mesmo, que até a minha avó, para falar com ele, tinha que dar bronca nele para ele falar alguma coisa, que dizia o seguinte, a gente não sabe tudo. Você vai viver 200 anos, se for o caso, que não é o caso, né? Mas você não vai saber tudo. Então, a gente tem que estar aqui para aprender um com o outro, trocar conhecimento. E nós temos que sermos protagonistas do nosso conhecimento, buscar conhecimento, não ficar esperando vir até nós. E eu tenho feito bastante isso. Tanto é que há duas semanas atrás, eu participei de um curso, um treinamento em São Paulo, de um dia inteiro, que chama Felicidade do Cliente, um case Disney. Fui conhecer. Muito bacana. Como é que foi? Como é que a Disney atua? Eu fiquei maravilhado. Mas isso é aplicado, Maurílio, no nosso setor? Totalmente. Imposto de combustíveis? Totalmente. Olha só que interessante. A Disney se apega muito aos detalhes. E eles têm lá uma cultura de cuidar das pessoas. Tanto é que lá não é cliente, é convidado. Os colaboradores não são funcionários, são membros do elenco, que cada um tem que dar o seu show. E um detalhe importante, eles lidam com gente, com pessoas. Nós, no dia a dia, no posto, lidamos com pessoas. São pessoas que querem ser bem tratadas, querem ser bem recepcionadas. É rara as pessoas, para não dizer que 100% das pessoas, que gostam de ir em um posto de combustível. Tem uma grande companhia de petróleo que alguns anos atrás fez uma pesquisa com o consumidor. E nessa pesquisa mostrou que o local que o consumidor menos gosta de ir é em postos de combustíveis. Por vários motivos, mas vou citar dois principais. Primeiro, ele entende que ele vai queimar dinheiro. E segundo lugar, que sempre tem um chato lá querendo empurrar nele, coisa que ele não precisa. Então, ou seja, a qualificação do profissional que trabalha em um posto, alguns talvez, depois que vê esse nosso podcast, quer se falar, pô, mas o que tem a ver com a Disneylândia lá? Tudo a ver. São pessoas. É claro que a pessoa vai lá para se divertir e paga muito caro. Só que são pessoas. A gente tem que humanizar essa relação com as pessoas que vão lá no posto. Tratá-lo realmente como convidado. E nos meus treinamentos, eu passo muito sobre isso. Inclusive, Maurílio, vamos falar um pouco desse trabalho que você realiza na revenda, né? Hoje você também realiza treinamentos pelo Brasil afora. Sim, exatamente. Pelo Brasil afora e seja qualquer bandeira também, porque eu levo o meu trabalho, o meu método também. É claro que tem a companhia que eu faço treinamentos, eu sigo o modelo dela, o material dela, mas eu tenho o meu material também que eu levo para independente das bandeiras. recentemente eu fiz um treinamento para um pessoal do Acre que foi abrir um posto de uma bandeira que é lá do norte mesmo também e ficaram super felizes. O feedback que eu tive do proprietário do posto foi fantástico em relação aos clientes, o comentário que os clientes faziam em relação à forma como os colaboradores do posto tratavam seus clientes também. Então eu fico muito feliz com isso e é legal porque as pessoas também precisam entender que elas precisam ter um trabalho leve, suave para a hora que for para casa. Curtir a família, né? Perfeito. Essa é a base. Maurílio, então vamos falar um pouquinho com a nossa persona, que é o frentista. Com certeza. É o nosso foco. Você é o cara. Oh, muito bom. Maurílio, olha só. Hoje, como um frentista pode ser sucesso? Como ele pode se destacar na nossa profissão? Olha só, muita gente procura o trabalho de frentista, muitas vezes porque não encontra outro emprego, acha assim, ah, vou suprir uma necessidade, vou trabalhar de frentista. Mas é uma profissão tão louvável quanto qualquer outra e de grandes expectativas, de bons resultados também financeiros, vamos dizer assim, e dá para ser feliz, sim, trabalhando como um frentista. Só que nós temos que entender, qualquer profissão tem que ter qualificação. E muitas vezes acham, ah, porque eu sei falar, como o próprio nosso amigo que fez o podcast anterior, Marcelo Borges, falou, sabe falar contar até três? Borges, sou seu fã, hein? Tamo junto, amo você. Sabe contar até três? Falar papai, mamãe, está contratado. Já foi isso. Hoje é profissional, tem que ser, tem que gostar, primeiro tem que gostar de gente. Normalmente nos treinamentos eu pergunto, quem é que gosta mais de lidar com bicho do que de gente? Muita gente levanta a mão. Eu falo, então você está na profissão errada. Inclusive, teve uma frentista uma vez, num treinamento que eu fiz, e eu falei, então você tem que ir trabalhar numa clínica veterinária, né? Ela falou, mas não tem jeito, vai ter gente do jeito, porque o dono do animalzinho é pessoa. Então, ou seja, tem que se qualificar, é uma profissão louvável, muito boa, eu conheço muita gente que é feliz, trabalhando muitos anos disso, trabalha feliz, é próspero também. Quando eu falo prosperidade, não é só o lado financeiro não, é o lado ser feliz, estar curtindo com a família, poder desfrutar momentos em família, com os amigos também, isso é prosperidade também. Então, na sua visão, é possível ter bastante sucesso trabalhando como frentista? Muito, muito. Existem muitos que têm muito sucesso, não querem outra profissão, só que tem aquele detalhe, precisa se qualificar, porque as coisas mudaram. O pós-pandemia deixou o consumidor, nós consumidores, muito mais exigentes do que éramos antigamente. Hoje, se o consumidor vai num posto de combustível da CC, e ele não é bem tratado, quando eu digo não ser bem tratado, é só uma forma também de olhar para ele. E é muito comum, a gente trabalha em posto, faz em posto todo dia, chegar no posto, você para do lado da mão, opa, fala, quanto vai? Pô, que isso? Eu não estou maltratando o cliente, mas não é a forma adequada. E tem uma outra questão também, Maurílio, que é algo que eu vejo muito acontecer, inclusive isso aconteceu comigo. Posto de combustível é uma área que te dá bastante oportunidade de crescimento profissional. Isso aconteceu comigo. Você conhece a minha história? Eu comecei na bomba como frentista, trabalhei muitos anos no caixa, e aí a gente foi alcançando novos patamares dentro da operação de um posto. Aconteceu comigo, e pode acontecer com você também. Sem dúvida. Eu costumo dizer, até brinco internamente na operação dos postos, que a nossa área é uma área muito carente de bônus profissionais. Bastante, bastante. Você que é gerente, você que é dono de posto, que está me assistindo aí nesse momento, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que nesse exato momento, você está precisando de um trocador de óleo aí no teu posto. Ou até mesmo de um caixa, ou até mesmo um líder de pista. Então, é uma área que te dá muita oportunidade de crescimento. Você pode começar como frentista, mas nada impede que essa pessoa cresça dentro do negócio. Então, um dos grandes problemas que eu noto nas pessoas é que elas não querem pagar o preço. Quando eu digo pagar o preço, é o seguinte, começar e ir construindo uma carreira e adquirindo mais conhecimento, ouvir muitas vezes o seu líder também, mas não só esperar pela empresa e buscar o conhecimento. Eu conheço muitos casos, como o seu, que tem gente lá que... Eu já conheço gente que começou no posto, que era vigia do posto quando começou a obra do posto. E hoje é gerente do posto. O gerente do posto. Exatamente. Frentista começou lá como lavador, hoje é gerente. Começou como frentista, frentista caixa, e daí por diante, hoje é gerente. Então, ou seja, é uma profissão que existe sim um plano de carreira. Agora, a pessoa precisa se preparar. Não dá para se promover um frentista para gerente ou uma pessoa que não tem condições, por exemplo, de exercer uma liderança. Porque mandar, todo mundo sabe, mas liderar... Inclusive, liderança é um ponto que você trabalha muito nos treinamentos, não é, Maurílio? Sim, exatamente. Trabalho muito nisso e dou um foco muito grande para a pessoa se conhecer primeiro, porque eu não posso ajudar o outro se eu não me conhecer. Então, o primeiro tem que liderar a mim para boter, depois liderar o outro também. E hoje, quem constrói resultado, assim como em qualquer empresa, são as pessoas. e se as pessoas não têm uma boa liderança também, não entrega resultado. O resultado não aparece. Exatamente. O resultado não aparece e qualquer empresa vive de resultado. Eu costumo brincar muito nos treinamentos que eu falo. Pessoal, a empresa precisa vender? Precisa. Empresa que não vende, o que acontece? Quebra. Isso é qualquer empresa, qualquer segmento. Então, ou seja, você que nos ouve agora também, trabalha aí no posto, parte... Gente, essa parte de vendas tem que ser exercida e tem que adquirir conhecimento para poder não só vender, como encantar o cliente. E isso é fato. Maurílio, você percorre os postos pelo Brasil inteiro. Sim. Certamente você observa muito as operações. Bastante. Agora, fala para a gente aqui, dá um conselho para o nosso amigo frentista que está começando a trabalhar na revenda. Quais são os principais erros que ele deve evitar na operação de um posto de combustível? Vamos lá. Um dos principais erros é achar que sabe tudo. Esse é o ponto principal. Ninguém sabe tudo. Por mais que você saiba, sempre dá para buscar mais qualificação. Achar que sabe tudo e achar que está fazendo sempre da maneira correta e não ouvir as pessoas. Não buscar qualificação. Isso é o ponto, gente. Como qualquer profissão, se não tiver qualificação, não vai para frente. E ouvir mais as pessoas também. Quem deixa de ouvir, tanto é que a gente tem uma boca só e dois ouvidos, não é, pessoal? Então, vamos ouvir mais. Só concluindo, Cidro. Perdão. Vamos lá. Um grande exemplo é o que o meu amigo Cidro faz, Escola do Frentista. Quer mais material, melhor que isso? Não tem, gente. Ele dá todas as dicas ali. Ouça. Siga o canal dele que você vai ver. Quanta dica esse meu amigo dá para você também. Inclusive, Maurílio... Está aqui, gente. Escola do Frentista. Por favor, hein? Inclusive, Maurílio, uma coisa que eu até costumo falar muito internamente na operação, e até para alguns amigos próximos, que, na verdade, tudo aquilo que a gente ensina aqui na Escola do Frentista, na verdade, é o que a gente aplica na prática. Então, você que acompanha aqui o nosso trabalho da Escola do Frentista, saiba que tudo aquilo que a gente entrega de conteúdo para você são coisas reais. coisas que a gente vive, Maurílio, no dia a dia. Sim, sim. Com certeza. A gente não está inventando histórias, não está falando de uma realidade que não existe. A gente entrega aquilo que a gente vive no dia a dia, na prática. Como o nosso grande amigo Marcelo Borja mesmo comentou. Só pode ensinar quem sabe fazer. Com certeza. É. Sem dúvida. É claro que a gente não está querendo dizer que a gente é o melhor, mas o que a gente procura entregar para você é o que de fato a gente vivenciou ao longo desses anos aí na revenda. Exatamente. É o dia a dia. O dia a dia. Tem uma frase do Marcelo Corteala que diz o seguinte. Existem três caminhos para o fracasso. Primeiro, você achar que sabe tudo. Segundo, não praticar o que você sabe. E o terceiro é não buscar mais conhecimento. Ou seja, temos que estar... A gente não sabe tudo. eu costumo comparar muito como um médico. Por exemplo, se você for olhar um seminário de medicina para médicos, você vai lá, você vai ver médicos recém-formados e médicos que já têm 50, 30, 40 anos de profissão. Mas ele já está... Pô, ele sabe tudo. Não, não sabe. A medicina também evolui. O nosso trabalho também evolui. Não é só os produtos que evoluem. A prestação de serviço tem que mudar também. conforme eu comentei anteriormente aqui, o consumidor está cada vez mais exigente. E se você não se atentar a isso, você não vai conseguir encantar o seu cliente. E ele vai fazer, sabe o quê? Vai buscar o concorrente que encanta o melhor. Aproveitando que a gente está falando sobre cliente, Maurílio, como eu posso melhorar o meu atendimento no posto e fidelizar esse cliente? O melhor caminho é o treinamento. Treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento. Só que tem um detalhe. Só o treinamento acaba se tornando um paliativo. Se você treinar, não acompanhar, não mensurar, não vai acontecer. Eu amo, gosto demais de treinar equipes, mas eu sempre falo para os meus clientes, só treinar não adianta. Se você não acompanhar, não mensurar, a evolução disso também. Por quê? Você treina, prepara, mas as pessoas muitas vezes não executam e muitas vezes não tem um método, um meio para acompanhar isso, a evolução disso. Ou seja, dentro da minha consultoria que eu faço, não só os treinamentos, mas a consultoria que eu faço nas redes também, eu desenvolvo o quê? Um processo de atendimento ao cliente, onde existe o passo a passo que tem que ser destinado ao atendimento ao cliente. Só que não adianta só eu treinar ele a fazer se eu não medir. Tem que ser medido, tem que ser mensurado. O quanto está fazendo, quem está fazendo e se está fazendo. Porque olha só, existe o vício que muitas vezes o frentista, o trabalhador do posto de combustível, ele tem o jeito dele de fazer e o jeito dele de fazer muitas vezes não é o que o mercado pede hoje. E para mudar o vício, é demorado. Então não adianta jogar lá. Gente, precisamos fazer desse jeito. Você leva em sala, no auditório, treina essas pessoas, mostra tudo para eles, vão embora. Talvez na primeira semana, show de bola. Na segunda semana, começa a diminuir, diminui. Na terceira, quarta semana, volta tudo que era normal. Por quê? Treinou, mas não acompanhou, não mediu, não deu feedback, o que é importantíssimo. tem uma rede de postos aqui de campeões que eu faço um trabalho, essa semana mesmo eu estava visitando posto a posto, conversando com o gerente e fazendo a mentoria com os gerentes. E é nítido, posto que o gerente está junto, mas não só olhando. Como eu costumo dizer também, para muitos gerentes, aquilo ali virou uma paisagem. Ou seja, estão fazendo de qualquer jeito e para ele está tudo certo. Ele tem que acompanhar, tem que observar. O gerente é como um técnico do time de futebol. Ele está ali observando e orientando o time o que fazer. Mas não adianta nada se também esse livro não tiver bom preparo para identificar o que tem que ser feito e desenvolver o time dele. E a gente faz muito isso. Desenvolve o time e a liderança. Maurílio, como eu disse, você percorre os postos pelo Brasil. Sim, sim. Na sua visão, qual é a maior dificuldade que os postos enfrentam nesse exato momento, nos dias atuais? Hoje eu digo que é a contratação. Contratação de funcionários. Falta mão de obra. Fala-se muito em desemprego no nosso país. Correto. Eu tenho cliente, para você ter uma ideia, que tem posto que já chegou a comprar. Hoje não. Mas ele já chegou a comprar posto e fica há meses sem poder botar o posto para funcionar por falta de pessoas. Mas na sua opinião, Maurílio, por que falta essa mão de obra? Por que está tão escasso a gente conseguir trazer esse profissional para o nosso negócio? Ao meu ver, é o seguinte, as pessoas, conforme eu disse anteriormente, não querem pagar o preço. Tem gente que quer trabalhar de segunda a sexta, não quer trabalhar de sábado, domingo, feriado, e em imposto tem as folgas. Ele pode trabalhar todo domingo, embora sempre tenha um domingo que ele descanse, mas as pessoas querem trabalhar de segunda a sexta e não querem assumir esse compromisso. e muitas pessoas não querem se qualificar para chegar nisso também. Tanto é que tem muitas redes hoje que contratam a pessoa totalmente sem experiência, desenvolvem a pessoa lá, porque vem sem vício. Isso não é uma regra. Então, você que está nos ouvindo aí, que já trabalha, procure se desenvolver cada vez mais, porque hoje você pode estar trabalhando no posto, mas todos os dias nós estamos sendo observados. Você hoje pode estar sendo observado por um grande empresário que passe a passar do seu posto. Como eu conheço o caso de gente que trabalhava em imposto, hoje trabalha em uma grande empresa ou é gerente ou tem uma outra função melhor remunerada também, que é porque a pessoa também soube aproveitar a oportunidade. E outro detalhe importante, sorte não existe, existe preparo. As oportunidades estão aí. Eu sou um exemplo disso também. Sempre tive oportunidade, mas estou sempre me preparando para quando surgir eu estar preparado. Então, na sua visão, a maior dificuldade que os postos de combustíveis enfrentam nesse momento é a contratação? É a contratação. São pessoas que estão dispostas a fazer o que tem que ser feito e da maneira que tem que ser feito. Não é só fazer, e sim fazer como tem que ser feito. Esse é o grande detalhe. As pessoas não querem se desenvolver. Tanto é que eu faço os treinamentos para essa grande companhia aí. Em hotéis, chega lá no dia, tivemos lá na lista que foram convidados, 80 pessoas, vem 25, 30, 50 pessoas. Muita gente deixa de ir. E já ouvi muitas vezes, até de revendedor, me dizer o seguinte, o pessoal falou para mim quando vem é sempre a mesma coisa. Teve um treinamento que eu fiz, inclusive em Campinas, que teve um revendedor que no final, quando terminou, veio me cumprimentar e me disse o seguinte, é a primeira vez que eu venho assistir um treinamento e normalmente com os outros treinamentos, quando os meus clientes retornavam, meus funcionários retornavam, eu perguntava, e aí, como é que foi lá? Eles respondiam para mim, essa é a mesma coisa, tudo que foi falado lá, eu já sei. Só, palavras dele, só que eu vi aqui o que foi falado, foi mostrado, nós não praticamos um monte de coisa que eu não tinha ouvido e visto ainda. Então, ou seja, ele voltou para a empresa dele com outra visão. Então, as pessoas muitas vezes vão a um treinamento, mas não vão com o espírito de absorver o conhecimento. Vão lá, porque o dono mandou ir, o chefe falou que tem que ir, mas vai o corpo e a mente está em outro lugar, não absorve. E eu penso o seguinte, você vai no treinamento, numa palestra, você fica uma hora, duas, três horas, uma palestra. Se você ouvir uma palavra que te ajuda e colocar em prática, já, você ganhou o dia, só que vão lá, participam por estar lá, poucos, todos colocam em prática, eu acredito que não. Alguns sim, aí prospera, de alguma forma prospera. É, eu observando você falar, Maurílio, me fez lembrar dessa questão da gente ler um livro, aprender algo com esse livro e não colocar em prática. Exatamente, não adianta você ter o conhecimento. Não adianta. Tem gente que tem um monte de diploma lá na parede, mas, não exerce. Ou seja, nós estamos aqui para contribuir. Não adianta eu ter um monte de conhecimento e guardar só para mim. Não estou contribuindo. Como você tem seu canal, você divulga um monte de coisa lá, é o que você sabe. Você está compartilhando conhecimento. E isso que é o ideal. A gente tem que fazer isso. Mas também não adianta eu ir em um treinamento, absorver conhecimento e não colocar em prática. Ou seja, eu sei fazer, mas não faço. Caminho para o fracasso. Perfeito. Então, a chave é colocar em prática aquilo que foi ensinado em sala de aula, no treinamento. Exatamente. Um curso, uma palestra, um vídeo que se vê, o seu canal, vou repetindo, o canal do Cido, que tem um monte de dicas para a frentista lá. Ou seja, é colocar em prática. Não adianta assistir só para cumprir tarefa e não executar. Aí o resultado não vem. E muitas vezes as pessoas ficam terceirizando, porque é isso, porque é aquilo. Mas é só fazer o que tem que ser feito. A base é essa. Por falar em resultados, Maurílio, como um posto pode aumentar a venda de produtos ou até mesmo o seu mix? É possível. É possível? É totalmente possível. Muitas vezes, alguns donos de redes me chamam, que eu sempre, antes de propor qualquer trabalho, eu faço um levantamento e eu tenho meus objetivos também que eu estipulo para o posto, para a rede. E sempre trabalho com a identificação do potencial. e quando eu apresento o que vai ser o objetivo a ser atingido do trabalho com o meu trabalho, o que nós vamos fazer e o que é feito, vamos falar, não, isso aí eu não acredito. Nós nunca fizemos, só que não acredito no próprio negócio também. O potencial posto de combustível é um potencial gigante. Muito legal o Borja falando aqui como o Borja inclusive está tendo lá o curso de lubrificação para tecnolubrificação. Fantástico! Não adianta você ter um profissional lá que não sabe fazer. Eu já cheguei a presenciar em troca de óleo, o trocador chegar a me chamar para dizer onde que era o bujão de determinado veículo, onde só estava. Espera aí. Falta conhecimento. Para tudo, espera aí. Exato. Um trocador de óleo, um especialista em lubrificação. Aí que está. Nós precisamos separar o que eu falo muito nos treinamentos. Existe o trocador de óleo, existe o tecnolubrificação. O trocador de óleo é aquele que levanta o carro, consegue identificar o bujão, solta o óleo, às vezes nem troca o filtro, completa o óleo, está pronto. O técnico é diferente. Tudo bem, aquele profissional que estava na troca de óleo te chamou para perguntar onde fica o bujão. Era um trocador de óleo, não era um técnico. Para vocês verem como estão as coisas. Então, ou seja, tem aí... Eu costumo dizer que hoje o conhecimento está assim, abundante. O conhecimento para o bem e o conhecimento para o mal. Cada um escolhe o que quer aprender. Você pode escolher 15 minutos por dia, entrar num canal e ver pornografia. Desculpa a expressão, pessoal. Certo? Como você pode tirar 15, 10 minutos por dia, assistir um curso, ver uma palestra de algum palestrante, algum canal do CIDO, Escola do Frentista. Ou seja, o que você quer para a sua vida? Então, ou seja, a qualificação é importantíssima e temos que seguir para isso. Então, de uma maneira prática, um posto que quer alavancar suas vendas na pista... Tem que qualificar o seu pessoal. qualificar o seu pessoal. Exato. E não é só da parte técnica. A técnica é o menos... É o que menos conta. Correto. O que precisa qualificar é a parte da gestão humana. Ou seja, a parte do tratamento ao cliente. Se fala assim muito em atendimento, mas eu desenvolvi uma teoria o seguinte. Tratamento é uma coisa, atendimento é outra. São duas coisas que caminham juntas. E eu falo muito isso nos meus treinamentos. Explica isso melhor para a gente. Tudo começa pelo tratamento. Quando o cliente chega no posto e eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, eu não estou atendendo ele. Estou tratando. É uma forma de abordagem de tratamento. A partir do momento que eu entrego algum produto que ele veio buscar para ele ou identifico alguma necessidade e entrego essa necessidade, aí sim eu estou atendendo a necessidade dele do carro dele. Mas enquanto eu estou lidando com ele, abordando ele, conversando com ele, a forma como eu estou tratando. Agora você vai na loja de sapato, enquanto ele não te entrega o sapato que você escolheu, ele está a forma como ele está te tratando. E é muito comum, eu viajo muito, fico em hotéis, nossa senhora, e é muito comum chegar em hotéis, como eu fiquei num hotel hoje aqui em Campinas, essa semana, baita de um hotel chique, mas a forma que me trataram não foi adequada. não me trataram mal, olha só, mas não foi a forma adequada. Eu já cheguei a ficar em um hotel, que eu chego já logo na recepção, o tratamento, fantástico. Chego no quarto do hotel, eu vou ver, no travesseiro tem uma folha, com algumas frases escritas manualmente, me desejando boas-vindas, e com o meu nome. Pô, uma pessoa que vê isso, isso é um tratamento fantástico. Então, ou seja, atendimento é uma coisa, tratamento é outra, e precisamos separar bem isso. E tem muita gente tratando o convidado que vai lá no posto de qualquer forma. E isso é todo o segmento. Inclusive, Maurílio, eu fiz um comentário com um colega, talvez eu vou até chocar você que está assistindo nesse vídeo. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Eu percebo de uma maneira geral, claro, que não é todo o posto, Maurílio, mas eu percebo de uma maneira geral que esse cliente é muito mal atendido nos postos de combustíveis. Claro, a gente não pode falar que todo mundo maltrata ou trata mal o seu cliente, mas eu percebo de uma maneira geral esse cliente é muito mal tratado. O que era para ser uma obrigação de todo o posto hoje se tornou um diferencial, Maurílio? Com certeza. Quando um posto trata bem o seu cliente, quando um posto atende aquilo que o cliente espera do nosso trabalho, que é o mínimo, que é um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo no posto X, eu percebo que isso deixa esse cliente muito satisfeito com o nosso trabalho. Com certeza. Então, é aquilo que eu sempre falo, aquilo que era para ser uma obrigação de todo o posto hoje se tornou um diferencial, porque não é todo o posto que atende bem o seu cliente. Isso vai dar uma certa repercussão aí, Maurílio, mas é verdade, pelo menos é o que eu penso. Pegando o que você está falando, como você está tratando o convidado que vai no seu posto? Você conhece o seu convidado? Você sabe o seu convidado que frequenta o seu posto? O que ele pensa do seu posto? Você sabe qual o sentimento que ele tem em relação à pessoa que o atende? A pessoa que o aborda? Não sabe. A grande maioria. E nós temos que tornar uma experiência de compra positiva para o cliente sair dali falando bem do posto. Porque olha só que interessante. Se eu vou em um determinado posto, eu não fui tratado adequadamente, se eu te encontro um ou dois dias depois, eu vou comentar com você a minha experiência, eu não vou falar de quem não me tratou bem, eu vou falar o nome do posto. O posto X não é quem não me tratou adequadamente. Então, olha a responsabilidade que cada um de vocês tem com o convidado que vai lá. Você pode causar uma boa impressão ou uma má impressão. E muitas vezes, esse convidado vai estar falando do seu posto generalizando a equipe. Porque você é o espelho. O que você faz reflete em todo o time, seja positivo ou negativo. Agora, você falou a questão de aumentar, melhorar mix, venda de produtos. Tudo isso é possível. Pare para pensar no seu posto. Você que é revendedor, estiver nos ouvindo. Quantos abastecimentos o seu posto faz por mês? Faça esse levantamento. desses abastecimentos todos. Todos os clientes que abastecem, o carro dele precisa de troca de óleo. Concorda, Cito? Perfeito. Concorda? É isso mesmo. Esses clientes estão trocando óleo com você? Por que não não estão? Talvez a sua troca de óleo está tendo um faturamento desse amanico. Por quê? Não está causando uma boa experiência. O profissional que você tem aí não tem o conhecimento em lubrificação, como o Borja ensina com maestria, que eu não vejo o outro igual também. Só que quando tem isso o cidadão não vai. Ou seja, aí fala, pô, no posto não vende. Tudo se vende. Tem uma frase de um grande palestrante que diz o seguinte também. Qual é o produto mais vendido? É o produto que mais for ofertado. E na minha consultoria eu digo para os gerentes também. Se o colaborador não está vendendo é porque ele não está ofertando. Se ele não está ofertando é porque está faltando liderança. Mas aproveitando esse gancho, Maurílio, na sua opinião, por que o cliente tem tanta objeção em relação ao trabalho que é oferecido nos postos de combustíveis? Por que esse cliente tem tanta objeção com o frentista? Olha só, Cidu, essa é uma excelente pergunta. Você foi, pegou, pesado e show de bola, hein? Gostou? Demais. Olha só, assim como qualquer segmento, tem os honestos e os desonestos. Nos treinamentos meus, eu cito muito isso. a percepção que a maioria ou muito, não vou falar a maioria que é talvez injustiça, mas muitos consumidores tem do profissional que trabalha em postos de combustível que é bandido, que é ladrão. E a mídia, de vez em quando, a gente vê na TV passando alguma matéria que imposta o cidadão. O último que eu vi, por exemplo, um posto de combustível em São Paulo que o cidadão conseguiu fazer um milagre, Cidu. Ele conseguiu colocar 16 litros de fluido irradiador num carro que cabe 5. Ou seja... Que mágica é essa? A mágica é que soltou a mangueira inferior, ficou, ia colocando e escorrendo para a canaleta. Ou seja, cobrou coisa do cliente que não deveria, mas é a ânsia de cumprir meta, é a cobrança que tem que ter. Nós trabalhamos com venda, a pressão tem que... Isso faz parte. Mas dá para bater mestra sendo honesto. Então, ou seja, esse tipo de coisa mostra, a mídia mostra, o consumidor vê aquilo, ele generaliza. Ou seja, ele vai no posto já com o escudo armado. Aí ele chega lá, vem um cara lá para abordá-lo de qualquer jeito, fala, chefe. Opa! Quanto vai? Com uma ativada. Pô, que isso? Cadê aquele sorriso? A cortesia? O bom dia, seja bem-vindo. Quem não gosta de ser bem tratado? Tanto é que eu lanço nos meus treinamentos para você, frentista, eu pergunto o seguinte, como é que a gente muda essa objeção, essa percepção do convidado que vai lá no poço que acha que em poço só tem bandido? Tratando de forma diferente, tendo postura, cuidado a seio, pessoal também, uniforme limpo, barba feita, cabelo penteado, o sorriso no rosto, isso muda, muda, gente, e demais, e melhora as vendas. Olha só, quando você vai, como já aconteceu comigo, uma vez eu fui comprar um sapato, exatamente um sapato, fui numa loja, vi na vitrine, chamei o vendedor, você pode pegar um daquele ali para mim, marrom, número 41, ele pôs um. Aí ele saiu andando, eu fui atrás dele. Ele nem me convidou para entrar na loja, nada, eu que fui atrás dele. Aí fiquei em pé esperando, daí pouco ele veio, com o sapato lá, ao invés de me entregar pelo menos um dos pés na mão e falar um pouco do calçado, que eu esperava isso dele, simplesmente colocou a caixa lá, ajoelhou e pegou um na mão, dando para eu já calçar. Eu peguei e olhei o sapato assim, calcei e não comprei o sapato. E eu queria demais aquele sapato, Cida. Fui em outra loja, o mesmo sapato, mesma marca, mesmo modelo, mesma cor, mais caro, só que eu cheguei lá, assim que eu já me aproximei da vitrine, já veio um vendedor. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Se eu precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição. Meu nome é Carlos. Lembro até hoje. Falei, beleza, Carlos. Fiquei olhando, depois olhei ele, estava olhando para mim, e falei, ô Carlos, por favor. Chamei ele. Pois não. Você pode pegar um par daquele sapato ali para mim, no 41, na cor marrom? Ah, sim. A propósito, qual o seu nome? Meu nome é Maurílio. Ô Maurílio, faz favor, entra aqui, senta que eu vou lá no depósito pegar o sapato para você. Veio ele com cinco caixas. Trouxe o que eu pedi, mais quatro modelos diferentes. E eu estava sentado, ele se ajoelhou, tirou o sapato, colocou um dos pés na minha mão, e falou, olha Maurílio, esse sapato é uma excelente escolha. Esse sapato é de couro, consolado, de borracha especial. Tenho certeza que você vai gostar desse sapato. Claro, fui calçar o sapato, experimentar. Calcei, caminhei, confortável. olhei no espelho, gostei. Carlos, legal, vou levar o sapato. Legal, Maurílio. Maurílio, a propósito, você tem cinto da cor do sapato? Eu estou com um cinto aqui que está na promoção. Já trouxe o cinto, três modelos de cinto da cor do sapato. Cara, isso aqui, com esse sapato, vai combinar direitinho, é um cinto de couro também. Falei, legal, Carlos, gostei, gostei, vou levar o cinto também. Aproveitando, estou com promoção nas meias, cara. Tenho as meias aqui na cor do sapato, também você vai gostar. Eu entrei lá para comprar um par de sapatos, saí com um par de sapato, um cinto e um par de meia. E na hora de eu ir embora, tudo, ô Maurílio, quando você precisar de novo, estou aqui à disposição, seja muito bem-vindo, vá em paz. E aí eu te pergunto, Maurílio, o que fez você comprar com esse rapaz? A forma como ele me tratou. Ele me tratou, ele fez eu me sentir um cliente especial, fez eu me sentir uma pessoa importante dentro da loja dele. Fez eu me sentir, ele estava valorizando o meu dinheiro que eu ia deixar ali. O tratamento. E olha só, com raras exceções, é normal do ser humano, nós, a gente usar o que? Da reciprocidade. do jeito que ele me tratou, se ele oferecesse mais alguma coisa, eu ia comprar, gente. Porque ele me tratou de uma forma que eu não tinha como falar não. Percebe? Então é isso. Ah, mas imposto de gasolina, o cliente chega olhando feio, você fala bom dia, ele nem olha para você. E daí? Hello? E daí? Faça a sua parte. E nós temos que entender o seguinte, as pessoas são diferentes. todos nós, todos os dias, estamos travando alguma batalha na nossa vida. Assim como o cliente, o convidado que vai lá no poço e se trata dessa forma, muitas vezes você também trata as pessoas que mais você ama, que são as mais próximas. Porque a nossa vida, o nosso humor, é um sobe e desce. E a gente precisa se conhecer mais para poder separar as coisas, independente de como estiver, ou te tratar bem. Se você não me tratou bem, quem está com problema é você, não sou eu. fica com o seu problema e eu com o meu. Eu resolvo com o meu, você, eu resolvo com o seu. Aqui eu vou te tratar da melhor forma. Vou fazer você se sentir muito bem aqui no posto. Se você não gostar. E é muito comum que eu faça essas perguntas que eu vou fazer agora nos treinamentos também. Tipo, cliente que sempre passava no posto e só vinha com a ferradura afiada. Só patada. Mas, o vendedor, o frentista, sempre tratando bem. Passou um tempo, virou amigo. Trato frentista pelo nome, vem sorrindo. E já teve casos também de gente ser maltratada. Passou dois três dias, o cliente voltou e pediu desculpa. Porque estava com um problema naquele momento. Então, gente, a melhor coisa é tratar bem que volta. A gente colhe o que planta. Isso é verdade. É uma coisa que me chama muito a atenção no seu trabalho, Maurílio, que você é muito ligado à inteligência emocional. Sim, exatamente. É possível a gente aplicar a inteligência emocional no posto de combustível para o frentista, para o dia a dia da nossa operação? Totalmente. É possível? Totalmente. Defendo muito isso. Olha só, a gente encontra, como eu acabei de falar, as pessoas são diferentes. O humor é diferente. Tem gente que fala bom dia, responde bom dia. Você fala bom dia para alguns, nem olha para você. e a gente tem que cuidar da nossa parte emocional. Eu, teve uma época que eu trabalhei de frentista, há muitos anos atrás, quando o cliente me tratava mal, sabe o que eu falava? Eu falava assim, tomara que bata essa merda desse carro ali na esquina, que fure o pneu. Olha só. E voltava para mim. Ou seja, volta para nós, o que eu desejo para você, volta. Isso é uma lei do universo, não é diferente. Eu estou plantando ódio, vou colher o ódio. Não tem como ser diferente. Então, a gente tem que cuidar principalmente da nossa inteligência emocional. Aí que parte tudo. E buscar conhecimento, gente. Ler livro, ver vídeos, escolha muito o que você vê, o que você ouve na TV também, o que você ouve e vê, TikTok, Instagram, Facebook, me ajuda aí, por favor. Tem o Kawaii. Kawaii também. Tem um monte de... Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. E agora você que tem que estar preparado emocionalmente e saber o que você quer. Aonde você quer chegar? Isso que você está vendo, vai te aproximar ou vai te afastar de onde você quer chegar? Isso. A vida é feita de escolhas. A gente tem o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. É simples assim. Não tem outra coisa. A inteligência emocional está aí, o conhecimento, a abundância para todos. Você pode buscar aí no YouTube, no Google, vai ter um monte de gente falando disso e passando um monte de coisa. Eu mesmo, todo final de semana, saio para caminhar com o meu fono de ouvido ouvindo falar sobre isso. Eu te perguntei a questão da inteligência emocional porque eu percebo, Maurílio, que o dia a dia na pista de abastecimento é complexo. Bastante. O dia a dia do frentista é desafiador. Sim, sim. E tem muito colega de trabalho que está ali na pista enfrentando pressão para entregar um determinado número. Ele tem que bater a meta dele. Mas, infelizmente, eu vejo que, na maioria dos casos ali, claro, a gente não pode generalizar, mas a gente percebe que, infelizmente, tem colegas que batem a meta dele de uma forma errada enganando esse cliente. Mas, esse profissional está sofrendo uma pressão por trás ali. O gestor quer o número. Ele quer o resultado no final do mês. E eu percebo que, muitas vezes, esse profissional não consegue lidar com as suas emoções. Ele não consegue lidar com os desafios que ele encontra ali na pista de abastecimento. aí ele vai pelo caminho mais fácil, talvez, e que não seja o certo. O controle emocional, tudo na nossa vida depende do controle emocional. Isso é fato. Por isso que tem que ter conhecimento. É possível. Existe a pressão, sim. Tem que ter. A empresa precisa vender. Correto. Porque é da venda que vem o lucro. Se não tem venda, não tem lucro, não tem empresa. Ok? E defendo o seguinte. É possível, sim, bater meta sendo honesto. depende de como você absorve aquela meta e como você está executando aquilo. Eu costumo dizer no meu treinamento o seguinte. Esqueça a venda. Esqueça a venda. Se concentre no processo. Se tiver um processo bem elaborado que comece desde a sua postura lá na pista, que é o que eu desenvolvo na minha consultoria, que a gente implanta esse processo, a venda é consequência. Agora, não adianta eu querer forçar a situação que eu vou vender bem um mês, outro mês vou vender bem e depois. E tudo que não vem de maneira honesta vai embora fácil. Isso é fato. Então, eu defendo o seguinte. É possível bater meta, sim. Existe muita gente batendo meta, vendendo, tratando bem o seu cliente, humanizando isso. Tanto é que eu costumo dizer para o pessoal nos treinamentos o seguinte também. não entrou um carro no poço, entrou uma pessoa. O carro não veio sozinho, o carro não para do lado da bomba e você chega lá e aí carro, quanto vai? Comum ou ativada? Você está lidando com um ser humano, uma pessoa que tem sentimento, são pessoas que é o amor de alguém, que cuida de alguém, que é o pai de alguém, é filho de alguém, é mãe de alguém. Ou seja, essa pessoa tem sentimento e o que ela espera de você, no mínimo, é um tratamento adequado. O sorriso. isso é transformador. Eu já ouvi depoimentos de frentista em treinamento meu, que o cliente chegou lá só com um sorriso, a forma como ele tratou esse cliente, mudou. A própria pessoa admitiu, poxa, você mudou meu dia. Só com um sorriso, a gentileza, a cortesia, a atenção. Que é isso que nós esperamos, qualquer lugar que nós vamos. Você imagina, você vai num restaurante, que a comida é excelente, mas o garçom é um cavalo. Pelo amor de Deus, eu vou para outro restaurante, vou para um hotel, não recebi o tratamento adequado, como aqui em Campinas mesmo, já mudei de hotel várias vezes. Não voltei. É, e no nosso negócio, Maurílio, o posto de combustível é o que não vai faltar para esse cliente, né? Exatamente. Se ele não foi bem atendido no nosso posto, na próxima esquina... Ele não fica sem abastecer, não fica sem trocar o óleo, nada. E quem abre os braços para ele é a concorrência, decidindo assim, trate mal aí que aqui nós vamos tratar bem. Agora, o que a gente precisa ver também, você revendedor, precisa investir no seu time também. Perfeito. Embora eu falei, só concluindo, desculpa. Vamos lá. Que cada um de nós, cada um de você, você profissional, tem que ser protagonista do seu aprendizado. Mas o revendedor também tem que proporcionar alguma coisa. Então, quando existem os treinamentos, o pessoal precisa participar, mas o revendedor tem que acompanhar isso também. O líder tem que acompanhar, tem que dar feedback. Não está legal? Chama, corrige. As pessoas, a Coca-Cola, olha só, alguns anos atrás fez uma pesquisa e nessa pesquisa mostrou o seguinte, a maioria das pessoas que existem no mundo são pessoas do bem. Então, essas pessoas que trabalham aí no poço, que são os frentistas, trocador de olhos, líderes, são pessoas do bem. Só que todos nós precisamos o quê? Precisamos ser ensinados, precisamos ser preparados. Porque cada um tem uma cultura, tem uma crença. Nós fazemos com nossos filhos o melhor que nós pudermos. E a maioria dos casos é o que nós aprendemos com nossos pais. Só que muitas vezes, alguma situação não se adapta hoje ao nosso dia de hoje. Então, a gente tem que buscar conhecimento para isso também, até para educar um filho. E até a maneira de abordar o cliente também. Já foi o tempo que o cliente chegava lá, era tratado de qualquer forma, quer, quer, não quer, dá licença quem quer, acabou isso. Hoje, a disputa, a gente vê grandes empresas globais aí que estão disputando clientes, cada um fazendo o melhor para fidelizar esse cliente. Mas como que fideliza? Não é só dando mimos, não é só dando benefícios. Tudo começa com as pessoas. Perfeito. Humanizar o processo. Humanizar o processo. Corretamente. É isso aí. Inclusive, recentemente, eu não sei qual palestrante, qual consultor, eu participei de um treinamento, e essa pessoa disse algo parecido com o que eu vou falar agora. firme nos processos e suave com as pessoas. Seria basicamente isso. Exatamente. Agora precisa ter o processo. Tem que ter o processo. Muitos não tem. E muitos tem e não executa. Por falar em processos, por falar em liderança, vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui dos bastidores do canal aqui para você. Maurílio, eu recebo muita reclamação de gerentes. Você acredita nisso? Reclamação de gerentes. Tem muito seguidor aqui do nosso canal, até mesmo em outras redes sociais, que o pessoal manda direct, manda alguma informação para mim, alguma mensagem, reclamando do seu gerente. Reclamando da sua liderança. O revendedor reclamando do gerente. Não, não. O frentista reclamando. O frentista. Ah, sim. O frentista reclamando do seu líder. Reclamando do seu gerente. Maurílio, não sei, isso é uma realidade? Você percebe isso na revenda como um todo ou não? Olha só, Cido. Eu tenho um conceito sobre isso. A grande maioria dos líderes que nós temos hoje em Imposto de Convoci e os gerentes são ex-frentistas. A grande maioria. Você que é líder que está nos assistindo agora, você que é gerente, por favor, preste atenção. Você foi um excelente frentista, um excelente caixa. Não faltava, era assíduo no trabalho, entregava resultado. Você, como o Borja falou aqui anteriormente, dormiu frentista, acordou gerente. Olha só, só que ele quer executar uma função de liderança sem ter o preparo. E ele não, por isso que eu falei, que você tem que ser protagonista do seu desenvolvimento, do seu aprendizado. Pô, eu fui promovido por uma função nova, deixa eu me qualificar para exercer da melhor forma, porque mandar todo mundo sabe. Maltratar todo mundo sabe. Agora, liderar como tem que ser, são poucos. Eu encontro por aí, pelo Brasil afora, muitos gestores, que são gestores, líderes, gestores, que tem o time na mão, tem o respeito, tanto é que é o tipo de líder, se ele mudar de posto, o time vai querer ir junto com ele. E ele consegue tirar resultado desse time, fazer esse time entregar resultado de forma honesta. Só que a gente vê a nossa realidade, por que tem tanta reclamação no meu ponto de vista, é porque são pessoas que não se desenvolveram para liderar, e sim, assumir o cargo de gerente, e que é gerenciar pessoas. Gerenciar, a gente gerencia documentos, papéis, resultados, pessoas a gente lidera. E tem que ter essa conscientização, você que é líder. Justamente para isso não acontecer. Ou seja, você se qualificar para poder desenvolver o seu time e, consequentemente, seu time também entregar mais resultado. Que é isso que o revendedor espera. Como todo negócio, é um investimento que tem que ter retorno. E quem faz o retorno são as pessoas. Então, esse gerente também tem que se qualificar. Totalmente. 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 Exatamente. Por falar em qualificação, Maurílio? Boa. É possível mudar a realidade de um posto de combustível com os seus treinamentos? Totalmente. Vamos falar um pouquinho da tua empresa. Certo. A Campus. Vamos falar sobre ela? A Campus treinamento. Maravilha. Exatamente. Fala um pouquinho sobre ela. Nós trabalhamos justamente essa parte da humanização. onde desenvolveu um método que se chama PPVR cifrão. Que é pessoas, processos, pessoas em primeiro lugar. Pessoas, processos, vendas e resultado. PPVR cifrão. Exatamente. Olha, a venda vem por último. Porque a venda tem que ser consequência. se for o foco principal, fica pesado. Só que é todo um método que contempla desenvolvimento do frentista, que é o quem está no cara a cara com o cliente, o convidado, mas também a liderança também. Porque quem está ali no dia a dia é o líder, o gerente. E temos que transformar esse líder em gestor. Gestor de pessoas. Líder de pessoas. Para aí sim entregar resultado. E dar muito resultado. Garanto isso para você. Para você que é revendedor, você que é líder e que está nos assistindo, pode ter certeza. O nosso método funciona. E temos exemplo disso. Ora, então hoje você desenvolve um trabalho para a revenda de combustíveis a nível Brasil. A nível Brasil. Mas o teu foco é em vendas, atendimento? Desenvolvimento de liderança. Ok. Desenvolvimento de pessoas. Vendas também. Ou seja, só que tudo começa pelas pessoas. Não adianta eu pedir venda de um cidadão, de uma pessoa, que ele não tem conhecimento, principalmente dele, não tem conhecimento de como abordar uma pessoa. Não tem conhecimento sobre o que é atender e o que é tratar. Também. Por isso que eu falei, conhecimento técnico é importantíssimo. Mas o que mais conta é a parte comportamental. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso conhecimento nos leva a vários lugares, mas o que nos mantém lá é o nosso comportamento. Isso é fato. Por que que, hoje mesmo, a gente conversando, você viu um currículo lá de uma pessoa que passou por várias empresas em poucos anos. Será que as empresas são ruins? Todas que ele passou? Pare para analisar. ou seja, o conhecimento dessa pessoa pode ter levado a ser contratada, mas pelo comportamento ela não não deixaram essa pessoa ali. Então, começa do controle emocional para a gente controlar o nosso comportamento para que a gente possa entregar resultado. E isso é possível. E conseguimos fazer isso. só que precisa muito engajamento do revendedor e da liderança. Porque eu costumo dizer o seguinte, é algo que vem de cima para baixo. Não ao contrário. Senão, não funciona. E como esse revendedor pode te achar, Maurílio? Cara, só nos procurar. E tem o Instagram, maurilio.berbel e tem o nosso contato, que depois o Cido vai colocar aqui também abaixo, para vocês com o nosso número de contato, telefone e WhatsApp também. Vou deixar inclusive na descrição desse vídeo os contatos do Maurílio. Você que queira treinar a sua equipe, você quer aumentar o mix de combustível, de gasolina aditivada aí no seu posto, esse é o cara. Maurílio, olha, está terminando. Que pena. Está tão bom o nosso papo. Muito rápido, né? Muito rápido. Passa rápido. O tempo voa, cara. E a gente tem tanta coisa. Tem assunto para falar um dia inteiro. E a gente precisa levar ajuda para essas pessoas de pouso de combustíveis, assim como todo segmento, precisam de ajuda e precisam de atenção. Você, revendedor, dê atenção para o seu time. Prepare melhor, desenvolva, dê atenção. É muito comum a gente ver, não estou dizendo para paparicar, não, nada disso, mas sim dar atenção. Desenvolva o seu time, valorize também o seu time, valorize as pessoas que estão ali. Não estou dizendo que você, revendedor, não valoriza, pelo amor de Deus. Existem muitos que valorizam e sim. E é muito comum eu ver nas minhas consultorias, conversar com o pessoal, eles endeusar até o patrão, o revendedor. E alguns, se eu pudesse, eu matava. Então, ou seja, tudo é consequência. Não tem como, nós somos seres humanos e a gente tem que ser bem tratado e tratar as pessoas também bem. Muito bom, muito bom. Maurílio, obrigado por essa troca, muito obrigado mesmo. Eu te agradeço. Como eu disse para você, em uma ligação, aprendi a gostar muito de você, do teu trabalho, teu trabalho tem me ajudado muito aqui na escola do Frentista. Que bom, fico feliz. Eu acho que é importante essa troca, Maurílio, porque eu aprendo muito contigo, aprendo. E esse verso também. Você aprende com a gente também? Com certeza, com certeza. O Ciro, pô, olha só que interessante, tem muita coisa que eu sei que você não sabe. Deixa eu só explicar uma coisa aqui rapidinho. Por favor. Maurílio, me chamou o tempo todo de Cido. Cido, é verdade. Explica, explica. Deixa eu explicar, pessoal. Meu nome é Fernando Aparecido da Silva. Só que na revenda de combustível, o pessoal me conhece como Cido. Maurílio me conhece como Cido. Vocês aqui do canal me conhecem como Fernando. Fernando, exatamente. Por isso que o tempo todo ele me chamou de Cido aqui. Inclusive, peço desculpa, eu estou me doutrinando a chamá-lo de Fernando. Mas é assim mesmo. Pô, muita vida. Mas é isso, é uma pena que o nosso tempo é curto. A gente tem muito mais conteúdo, mas esse é o primeiro de muitos que virão aí, assim como o Borja, com certeza, em algum momento vai estar aqui novamente. Espero estar também. E eu sou muito grato pelo convite e fico muito feliz mesmo. E quando for gravar novamente, só fazer o convite que eu estarei pronto para participar. Queremos você aqui novamente, Maurílio. Com certeza. E eu quero estar. Para abastecer o meu conhecimento e abastecer o conhecimento dos nossos inscritos aqui. Concluindo, vamos lá. Tem muita coisa que eu sei que você não sabe. E tem muita coisa que você sabe que eu não sei. Então nós temos que fazer essa troca. E é nesses bate-papo que a gente faz. Tanto é quando eu vou fazer o treinamento em sala que tem 80, 100 pessoas, eu não vim aqui para ensinar nada para ninguém, eu digo pessoal. Eu vim aqui passar o meu conhecimento para vocês e aprender com vocês. Isso se chama humildade. Começa por aí. E de fato, eu aprendo demais. Imagina uma sala com 15, 20, 50, 100 pessoas. Quanto conhecimento tem ali? Quantas coisas essas pessoas sabem que eu não sei? eu levo o conhecimento e absorvo o conhecimento também. Isso que é legal. Isso é show de bola. Maurílio, muito obrigado pela sua presença. Show de bola. Saiba que você abasteceu e muito os nossos conhecimentos aqui. Quero você aqui novamente. Estaremos. Muito obrigado pela tua presença. Se você quiser deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, fique à vontade, Maurílio. Tenho sim. Como o nosso foco aqui hoje está sendo mais um frentista, a minha mensagem para você é o seguinte, se qualifique. Se qualifique para você fazer o seu trabalho da melhor forma porque o consumidor hoje está exigente e ele quer receber um tratamento diferenciado. E se você quer proporcionar uma experiência de compra para esse consumidor positivo, você tem que estar muito bem qualificado. Valeu? Tamo junto. É isso, pessoal. Esse é o Papo de Frentista aqui na Escola do Frentista. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir o seu joinha, vou pedir o seu like aqui nesse vídeo e, é claro, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui para a gente, deixa aqui o seu comentário que o mais rápido possível vamos responder a sua dúvida. Combinado? É isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço para todos. Valeu. Obrigado, cara. Show. E aí, gostou do nosso podcast? Aproveite e se inscreva em nosso canal. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum episódio.